Oi, amores, estou de volta para mais um vídeo passo a passo, e hoje eu vou ensinar pra vocês esse modelinho aqui de brinco, olha só, gente, todo colorido. A base dele foi feita no ponto tijolinho, e depois eu coloquei as franjas seguindo a mesma sequência de cores, ó, estão seguindo o mesmo design de cores, eu fiz aqui embaixo também. Toda a sequência vai ficar disponível pra vocês no blog, tá? Então, eu vou deixar o gráfico com a sequência das franjas, e também posso deixar anotado aqui na descrição do vídeo a sequência de cores que eu usei aqui nas franjas, pra facilitar na hora de vocês fazerem aí o brinco de vocês, tá? Então, preparei com todo carinho, espero que vocês gostem do vídeo de hoje, aproveita, gente, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sino das notificações, pra você ser notificado toda vez que eu postar vídeo aqui pra vocês, tá? Me sigam nas redes sociais também, e também me sigam, gente, lá no Instagram, que é Nubia Maia Bijux, tá? Então, todas as informações vão ficar aqui embaixo na descrição deste vídeo. Então, gente, agora vamos para o nosso passo a passo de hoje. Bom, gente, os materiais que queremos usar para o nosso vídeo de hoje serão miçanga jablonex, número 9, e eu vou usar todas essas cores aqui. Então, eu coloquei várias cores aqui, porque nós vamos fazer um brinco bem colorido, e aí nós vamos precisar de várias cores. Vou deixar na descrição do vídeo, tá? A lista de materiais com as cores das miçangas. Também vamos precisar de uma agulha, essa minha agulha aqui é a número 9 extra longa, mas também você pode usar a número 12, que também ela é bem fininha. Aqui também vou usar a linha 100% poliamida, número 60, e você também pode usar, se você não tiver a linha, o fio de nylon 020. Você vai tirar mais ou menos aí, os dois metros de fio, pra gente poder começar. Aqui a gente vai fazer, primeiro, a base do brinco, que é o ponto tijolinho. Então, nós vamos começar colocando quatro miçangas. Levo até o final, e dou mais ou menos uns dois, três nós. E três nós. Aqui eu comecei com a cor marrom, e cor vai ficar nessa sequência aqui. Passo a agulha voltando por dentro das duas miçangas. Acrescento mais duas cores. Vou colocar marrom novamente. Então, agora eu vou trabalhar de duas em duas, ó. Coloco duas miçangas, a linha tá pra cima, eu venho em direção da linha. Puxo. E desço na miçanga que eu acabei de colocar. Então, ó, eu já vou fazendo, ó, de duas em duas. E coloco mais duas cores, duas miçangas marrom. Vou trazer a agulha em direção à linha. Então, agora eu vou descer. Volto na miçanga. Coloco duas pretas. Passo na miçanga, levando a agulha em direção à linha, tá vendo? A linha tá pra cima. Prendo aqui, e volto por dentro das miçangas que eu acabei de colocar. Vou colocar essas rosas escuras, então, coloco duas miçangas. Novamente, desço a agulha em direção à linha. E volto por dentro da miçanga. Vou colocar uma rosa e uma preta. A preta tem que ficar na parte de baixo e a rosa na parte de cima. Então, você vai colocar, ó, como eu vou subir, tá vendo? Antes de você passar, você vai ver se elas vão ficar na posição certa, ó. Não vai. Então, eu vou pegar a preta primeiro. E a rosa depois, ó. Que a preta vai ficar embaixo. Passei, volto por dentro da miçanga. Agora, eu vou colocar uma preta. E essa verde bem clarinha. Encosto aqui pra ver, ó, tá vendo? Eu vou ter que descer. Então, ó, a preta vai ficar em cima e a verde embaixo. Então, como eu tenho que descer, eu tenho que ver se eu coloquei ela na posição certa. A preta em cima e a verde embaixo. Quando virar aqui, ó, a linha... Tá vendo? A preta vai ficar embaixo. Então, eu vou ter que mudar a posição dela. Então, eu vou colocar a preta. Só nessa parte que vai ficar com duas cores diferentes, você tem que observar a posição que vai ficar. Como eu quero que a minha preta fique em cima... Então, eu vou colocar primeiro a verde e depois... Ó, que quando a linha dobrar, ela vai ficar assim, ó. Então, eu quero que a minha verde fique embaixo. Ó, se eu colocar aqui... Agora, ela vai ficar na posição que eu quero. Ela vai virar... E eu quero que a verde fique embaixo. Então, eu peguei primeiro a verde e depois a preta. E volto por dentro da miçanga. Agora, duas pretas. Levo a agulha em direção ali. Encosto. E desço dentro da miçanga. Agora, a gente vai fazer uma sequência. Onde aqui a fileira vai ficar com miçangas azul. Então, eu vou colocar três sequências. Então, eu vou colocar... Essa azul clara. E então, aqui, esse meu passo aqui, eu vou sempre trabalhando de duas em duas miçangas, tá vendo? Então, eu coloco as miçangas azul. Passo por baixo da linha. Por dentro da miçanga, melhor. E volto... Na miçanga que eu acabei de colocar. Vou repetir esse passo mais duas vezes. Duas azul. Levo a agulha em direção à linha. Encosto. E desço na miçanga. E vou colocar mais uma sequência com a cor azul clara. Coloco duas. Trago a agulha em direção à linha. Encosto aqui, ó. E... Subo. Pronto. A minha primeira fileira tá pronta, ó. E vai ficar nessa sequência. Agora, aqui, ó. Pra começar a fileira... Eu vou começar com quatro. Porque eu estou trabalhando de duas em duas. Então, eu vou colocar quatro miçangas. Então, eu vou colocar duas azul clara... Uma preta... E uma azul clara. Vou pular a primeira linha e passo por baixo da segunda. A linha que eu falo é essa que fica entre duas miçangas. Encosto aqui, ó. Passo agora por dentro das duas azul. Que agora a gente tem que prender. Volto novamente, ó. Por dentro da segunda fileira, ó. E preta e azul. E passo por baixo da linha agulha. Pego lá por baixo da linha. Passo dentro das duas miçangas e por baixo da linha. Agora, eu vou voltar só dentro das duas miçangas. Seguro aqui e puxo. Na próxima fileira... Eu vou colocar duas pretas. Então, como eu já comecei a fileira, ó. Sempre começa a fileira. No caso aqui com quatro. E as demais vai ser de duas em duas. Coloco duas pretas. Passo por baixo da linha. Volto por dentro da miçanga. Agora, eu vou fazer uma sequência. Onde vai ficar uma carreira aqui com quatro miçangas na cor rosa. Então, eu vou colocar de duas em duas. E vai ficar uma sequência com quatro fileiras. Então, vamos lá. Quatro. Vou colocar aqui, ó. Duas rosas. Passo por baixo da linha. Volto por dentro da miçanga. Essa sequência, eu vou repetir mais três vezes. Duas rosas. Passo por baixo da linha. Volto por dentro da miçanga. Vou repetir novamente. Duas rosas. Passo por baixo da linha. Volto aqui por dentro da miçanga. E mais uma sequência de rosa. Coloco duas miçangas. E passo por baixo da linha. E depois volto por dentro da miçanga. Fiz a minha sequência. Vou colocar duas pretas. Passo por baixo da linha. E volto por dentro da miçanga. Só segurar aqui, ó. Puxo. E volto. Aqui, se você observar, pra quem é novato, a linha que passa aqui por baixo, ó. Vai prender as miçangas, pra elas ficarem presas aqui. Agora, a gente vai fazer uma sequência, ó. De três marrom. Vai ficar três fileiras com marrom. Coloco duas marrom. Passo por baixo da linha. E volto por dentro da miçanga. Vou repetir esse passo por mais duas vezes. Duas marrom. Por baixo da linha. Volto por dentro da miçanga. E a última fileira. Duas marrom. Passo por baixo da linha. E volto por dentro da miçanga. Fiz a segunda fileira. Viro. E vamos para a próxima fileira. Então, vamos lá. Próxima fileira, nós vamos colocar duas marrom, uma preta e uma marrom. Então, sempre pra começar a fileira aqui, eu vou colocar quatro miçangas. Então, eu vou colocar duas marrom, uma preta e uma marrom. Que vai ser a minha sequência. Vou pular a primeira linha e pego por baixo da segunda. Puxo. Volto por dentro da primeira, ou das duas primeiras. Pra poder prender elas aqui, ó. Agora, eu passo por dentro da preta e da marrom e passo por baixo da linha. E volto por dentro das duas miçangas, ó. Pronto. Prendi. Agora, as demais eu sempre vou colocando de duas em duas. Agora, eu vou colocar duas pretas. Passo por baixo da linha. E volto por dentro das duas miçangas. Então, esse é o nosso ponto tijolinho. Só que a gente, em vez de fazer de uma em uma miçanga, a gente tá fazendo de duas em duas, tá vendo? A fileira vai ficar de duas em duas. Então, é bem fácil, é igual os outros vídeos que eu já ensinei do ponto tijolinho. Agora, eu vou colocar uma lilás e uma preta. Uma lilás, uma rosa e uma preta. A rosa vai ficar embaixo e a preta em cima. Então, vamos lá. Vou pegar primeiro a preta. E depois a rosa. Porque a linha vai fazer essa volta, ó. Então, quando eu colocar aqui... Tá vendo, ó? A rosa vai ficar embaixo e a preta em cima. E volto por dentro delas. Agora, eu vou fazendo uma sequência... De só rosa. Então, eu coloco duas rosas, depois duas rosas. Coloco duas, passo por baixo da linha. Volto por dentro da miçanga. E vou repetir a sequência mais uma vez. Duas rosas, passo por baixo da linha e volto por dentro da miçanga. Tá vendo? Repetir a sequência, então, eu vou colocar novamente uma rosa embaixo e uma preta em cima. Então, eu começo com a preta e depois coloco a rosa. Que eu quero que a rosa fica embaixo. E volto por dentro da miçanga. Agora, nós vamos colocar uma preta embaixo e uma vermelha em cima. Então, eu vou começar primeiro com a vermelha e depois a preta. Porque eu quero que a preta fique na parte de baixo. E volto por dentro da miçanga. Agora, nós vamos fazer uma sequência toda vermelha. Duas vermelhas, passo a agulha por baixo da linha. Volto por dentro das miçangas. E a próxima fileira, eu vou colocar uma preta embaixo e uma vermelha em cima. Então, eu começo com a vermelha, depois a preta. Que quando eu colocar aqui, ó, a preta vai ficar embaixo. E volto por dentro da miçanga. Puxo. Viro. Próxima fileira. Nós vamos seguir novamente. Lembrando, gente, que eu vou deixar esse gráfico pronto pra vocês, tá? Então, vai ter o gráfico disponível lá no blog. Pra vocês poderem acompanhar aqui a sequência das cores. Pra que vocês não confundam aí, tá? Na hora de fazer. E vocês podem colocar aqui outras cores. Se vocês não quiserem usar a mesma cor que eu tô usando aqui. A próxima fileira, nós vamos fazer uma sequência com vermelho. Então, vai ficar uma, duas, três fileiras só vermelho. Lembrando que pra começar, a gente coloca quatro miçangas. Então, eu coloco quatro miçangas vermelhas. Pulo a primeira linha, passo por baixo da segunda. Encaixo as quatro aqui, ó. Aí, tem o que prender, tá vendo? Porque senão fica este buraco. Eu volto por dentro das duas primeiras. Passo por dentro das duas segundas, ó. Da segunda fileira e por baixo da linha. E depois eu volto só por dentro das duas miçangas. Vou fazer mais uma sequência só vermelha. Coloco duas miçangas e passo por baixo da linha. A próxima sequência... Eu vou colocar uma vermelha e uma preta. Eu quero que a preta fique na parte de baixo. Então, eu vou colocar primeiro a preta. E depois a vermelha. Não, não vai dar certo. Então, primeiro é a vermelha e depois a preta. Porque a preta vai ficar na parte de baixo. Ó. Então, primeiro eu coloquei a preta, depois a vermelha. Volto por dentro da miçanga. Então, vocês tem que observar bem nessa troca de cores aqui. Pra você não se atrapalhar. Agora eu vou colocar uma rosa e uma preta. Eu quero que a rosa fique na parte de baixo. Então, eu vou colocar a preta primeiro. E depois a rosa, ó. Porque a rosa vai ficar na parte de baixo. E agora eu volto por dentro da miçanga. A próxima sequência... Nós vamos colocar uma preta e uma amarela. Eu quero que a preta fique embaixo e a amarela na parte de cima. Primeiro amarela. E a preta... Pra preta ficar aqui, ó, na parte de baixo. E volto por dentro das duas miçangas novamente. Então, aqui é só ir seguindo, gente. Olha só, tá vendo? E aí, você vai formando essa sequência de cores aqui, ó. A gente vai formando. A próxima sequência, eu vou colocar só o amarelo. Então, eu coloco duas amarelas. Passo por baixo da linha. E vou repetir novamente. Duas amarelas. E passo por baixo da linha. Passei e voltei aqui por dentro das miçangas. E a última fileira vai ficar uma marrom. Aqui embaixo dessa marrom vai ficar, ó, uma amarela e uma preta. Só que eu quero que a preta fique embaixo, pra poder finalizar, tá vendo? Essa sequência, então a preta vai ficar embaixo e a amarela em cima. Então, primeiro eu coloco a amarela. E depois a preta. Pra preta fica na parte de baixo, ó. Viro. E nossa próxima sequência. Agora, a gente vai fazer uma sequência, onde vai ficar quatro sequências só amarela. Vai ficar uma, duas, três, quatro fileiras amarelas. Pra começar, eu coloco quatro miçangas. Pulo a primeira linha, passo por baixo da segunda. Volto por dentro das duas primeiras. E depois, passo por dentro das duas, da segunda fileira e por baixo da linha. Depois eu volto só por dentro das duas miçangas. Observe também que a gente tá, ó, cada fileira vai diminuindo uma sequência, tá vendo? E aí, a gente vai formar um triângulo aqui. Novamente, eu vou fazer outra sequência amarela, coloco duas miçangas. E mais uma vez pra ficar com uma sequência de quatro. Duas miçangas amarelas, passo por baixo da linha e volto por dentro das miçangas. Agora, eu vou colocar duas pretas. E vou fazer uma sequência com duas vermelhas. Então, faço uma fileira, depois a outra. Duas miçangas vermelhas, volto por dentro delas. Repito novamente, duas miçangas vermelhas, passo por baixo. E volto por dentro delas. Na última fileira aqui, ó, eu vou colocar uma vermelha embaixo e uma preta em cima. Então, eu vou colocar primeiro a preta, depois a vermelha, porque eu quero que a vermelha fique na parte de baixo. E volto com a miçangas. E volto com a miçangas. Viro. E vamos para a próxima fileira. Agora, a gente vai fazer uma preta e uma laranja. E agora, a gente vai fazer a próxima fileira. Então, aqui na próxima fileira, eu vou fazer a sequência já acrescentando outra cor que vai entrar aqui. Então, eu vou colocar uma preta, uma laranja, uma preta e uma vermelha. Que é quatro miçangas, né? Então, vamos lá. Uma preta. Com a laranja. Depois a preta. E a vermelha. Pulo a primeira linha, passo por baixo da segunda. Volto por dentro das duas primeiras. Passo por dentro das duas, da segunda fileira e por baixo da linha. Depois, volto só por dentro das duas miçangas. Agora, eu vou colocar uma preta e uma amarela. Eu quero que a preta fique na parte de baixo. Então, eu coloco primeiro a amarela, depois a preta. Volto por dentro das miçangas. Agora, eu vou colocar duas amarelas. E vou colocar uma amarela e uma preta. Eu quero que a amarela fique embaixo. Eu vou fazer essa sequência duas vezes. Uma amarela embaixo e uma preta em cima. Então, primeiro eu coloco a cor preta, depois a amarela, pra poder a amarela ficar na parte de baixo. E eu vou repetir essa sequência novamente. Vou colocar a cor preta e depois a amarela. Repetir a sequência, agora eu vou colocar uma preta na parte de baixo e vou começar com uma outra cor, que eu vou usar essa cor turquesa aqui. Então, eu vou colocar a primeira turquesa e depois a cor preta, pra preta, fica na parte de baixo. Viro. Vamos aqui pra próxima sequência. Então, vamos lá. Vamos fazer uma sequência só com a turquesa. Então, eu vou colocar quatro pra começar a fileira, pulo a primeira linha, passo por baixo da segunda. Volto por dentro das duas primeiras. Depois, passo por dentro das duas miçangas e por baixo da linha. Depois, volto só por dentro das miçangas. Pronto. Prendi as duas primeiras. Vou colocar uma sequência de duas pretas. Passo por baixo da linha. Depois, nós vamos colocar uma amarela embaixo e uma preta em cima. Então, vou começar com a preta e depois a amarela, porque eu quero que a cor amarela fique embaixo. Tá vendo? Só pra poder a gente seguir o nosso esquema de cores aqui. Depois, a gente vai colocar agora uma preta embaixo e uma laranja em cima. Então, começo com a laranja, depois eu coloco a cor preta, porque a cor preta vai ficar na parte de baixo. Coloquei as duas, passei por baixo da linha e volto por dentro das duas miçangas. A próxima sequência nós vamos colocar duas laranjas. Passo por baixo da linha e encaixo. Viro. Na próxima fileira, nós vamos colocar uma sequência que vai ficar duas fileiras laranja. Então, a gente coloca quatro miçangas laranja pra começar a fileira aqui. Pula a primeira linha, passo por baixo da segunda. E aí, a gente vai prender as miçangas como a gente tá fazendo aqui nas primeiras. Ó, passo por baixo das duas primeiras, volto e pego a linha. E volto por dentro das miçangas pra prender. Uma sequência com duas pretas. E as duas, e as duas últimas aqui vai ficar na cor turquesa. Novamente, vou repetir a sequência. Viro, já estamos quase finalizando essa parte. Vamos colocar quatro turquesa. Pula a primeira linha, passa por baixo da segunda. Vamos prender a fileira. Duas pretas. Agora, vamos colocar uma preta e uma laranja. A laranja vai ficar na parte de baixo. Então, coloco a preta primeiro, depois a cor laranja. Viro, olha só, gente, como já tá ficando muito bonito, né? Então, viro aqui e vou fazer a sequência. Vou colocar duas rosas claro agora. Pra começar a fileira aí com quatro. Então, vamos lá. Três rosas e uma preta. Pulo a primeira linha, passo por baixo da segunda. Prendo as duas fileiras que eu coloquei. E a última aqui nós vamos colocar uma turquesa embaixo e uma preta em cima. Então, eu começo pela preta e depois a turquesa porque ela vai ficar na parte de baixo. Passo por baixo da linha. Agora, a gente vai fazer a alcinha aqui pra poder fazer aonde a gente vai prender o pino para abrir. Então, vou colocar aqui cinco miçangas rosa. Desço nas duas rosas aqui da ponta. Volto por dentro da preta, ó. Subo na preta. E subo aqui nessa outra cor preta. Do lado pra gente poder passar novamente a linha aqui dentro desse... Dessa voltinha que você fez. Então, só passar aqui novamente, ó. Pronto, ó. Pronto, ó. Passei de novo. Agora, eu passo a agulha aqui, ó. Entre as duas miçangas pra poder amarrar. Faço aqui uns dois nozinhos. E vou descer aqui por dentro das miçangas. Pronto, gente. Olha só. Finalizei o fio, fiz a voltinha, finalizei, passei por dentro das miçangas. O outro fio que fica aqui também, ó, aquela sobra que a gente deixou, você também vai passar aqui por dentro das miçangas. Agora, a gente vai fazer as franjas. Então, nós vamos seguir aqui uma sequência pra gente poder fazer a nossa franja aqui, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai colocar a nossa linha. Então, você vai tirar mais ou menos aí uns dois metros de fio novamente pra gente poder colocar aqui. Então, você vai subir aqui, ó. Você vai subir quatro miçangas acima, tá vendo? Ó, uma, duas, três, quatro, desço em duas. Aqui no meio, entre uma miçanga e outra, eu passo o fio por baixo da linha pra fazer o nó. Aqui você pode dar uns dois, três nozinhos, tá? E aí, depois você vem e desce nas duas últimas miçangas. Dá uma puxadinha pro nó entrar aqui dentro da miçanga. E aí, essa pontinha aqui, ó, você vai cortar pra não ficar essa sobra aqui aparecendo. Certo? Feito isso, a gente vai começar a fazer a nossa franja. Então, você vai colocar uma sequência de um, um marrom, um preto, um azul claro e um preto. Então, um marrom, um preto, um azul claro e um preto. Depois, sete vermelhos. Um preto novamente. Aí, seis verdes claro. Um preto e três rosas claro. Colocou a sequência. Levo até o final. Puxo. Então, vou pular a primeira miçanga e vou voltar por dentro de todas as outras. Puxo. Puxei o fio. Ó, encostei. E vou agora passar por dentro da primeira miçanga aqui da base. A primeira miçanga é essa da base aqui do triângulo. Que é aonde saiu a linha. Então, você vai passar por dentro dela. E desço na miçanga do lado. Próxima miçanga do lado, eu desço o meu fio. Pra fazer a próxima franja. E aí, você não puxa demais pra ela não ficar muito engenhada. E você faz isso aqui, ó. Pra soltar as miçangas e a sua franja ficar mais soltinha. A próxima, agora a gente vai pra próxima sequência. Próxima sequência, vamos colocar uma marrom, uma preta, duas azul claro, uma preta. Cinco vermelho, um preto, seis verde claro, um preto. Sete rosas claro, um preto e uma rosa escura. Novamente, pulo a primeira miçanga e volto com a agulha por dentro das outras. Puxo. Ó, é só segurar a pontinha aqui. Puxei. Encostou lá. Volto por dentro da miçanga, aonde saiu a linha, ó. E desço na próxima miçanga pra fazer a terceira franja. Puxo, dou uma soltada, faz assim pra soltar um pouco. Nós vamos agora fazer a terceira franja. Então, nós vamos seguir a seguinte sequência. Próxima sequência, uma preta, quatro azul clara, uma preta. Três vermelha, uma preta, seis verdes clara, uma preta, sete rosa claro, uma preta e seis rosa escuro. A mesma coisa. Pulo a primeira miçanga e volto por dentro das outras miçangas aqui até levar o fio lá em cima. Encostei lá em cima, passo a agulha por dentro da miçanga, onde saiu a linha. Desço na próxima. Não puxa demais pra não ficar com aquela franja engenhada. Próxima sequência, um preto. Cinco azul claro, um preto, um vermelho, um preto. Seis verdes claro, dois pretos. Cinco rosa claro, dois pretos. Dez rosa escuro, um preto e dois amarelo. Seguiu a sequência, pulo a primeira miçanga e volto com a agulha por dentro das outras. Passa com a linha dentro da miçanga onde saiu a primeira linha. Então, você vai passar nela e desce na miçanga do lado. Agora, vamos para a próxima sequência. Próxima sequência, uma preta. Seis azul, uma preta, uma laranja, duas pretas. Três verdes claro, uma preta. Duas turquesa, três pretas. Uma rosa claro, uma preta. Duas azul escura, uma preta. Sete rosas escuro, duas pretas e finalizo com oito amarelas. Pulo a primeira miçanga e volto por dentro das outras. Novamente, ó, faço isso aqui, ó. Sempre que você for fazer a franja, porque aí você solta as miçangas, elas vão ficar um em cima da outra e aí vai ficando bem maleável. Tá vendo? Nós já vamos formando também a sequência de cores aqui, tá? Próxima sequência, que é a sexta fileira. Então, nós vamos colocar. Então, a próxima sequência é... Três pretas, três azul clara, uma preta. Três laranja, uma preta. Uma verde claro, uma preta. Aí, seis turquesa, uma preta. Quatro azul escura, duas pretas. Três rosas escuro, duas pretas. E finalizo aqui com treze amarelas. Pulo a primeira miçanga e volto por dentro das outras. Novamente, faz o mesmo movimento, ó. Solta as franjas. Próxima sequência, então, ó. São três verdes claras, uma preta, duas azul claras. Uma preta. Cinco laranjas, uma preta. Oito turquesas, ó. Oito turquesas, uma preta. Cinco azul escuro, uma preta. Uma marrom, uma preta. Duas marrom, uma preta. E finalizo aqui com oito amarelas. Faço a mesma coisa. Pulo a primeira e volto por dentro das outras miçangas. Solto a franja, ó. Faço assim. Não puxa demais. Olha só. Agora, vamos para a próxima sequência, que é a oitava franja aqui, ó. Então, vamos para a próxima sequência. Próxima sequência. Três verdes... Quatro verdes claros, duas pretas. Sete laranjas, uma preta. Cinco turquesas, duas pretas. Um verde escuro, uma preta. Cinco azul escuro, uma preta. Quatro marrom, uma preta. E finalizo com três amarelas. Pulo a primeira e volto com a agulha por dentro das outras. Passei na miçanga de salalinha, desci na miçanga do lado. Próxima sequência. Próxima sequência, uma preta. Cinco verdes claros, uma preta. Quatro laranjas, duas pretas. Uma rosa claro e uma preta. Três turquesas, uma preta. Quatro verde escuro, uma preta. Quatro azul escuro, uma preta. E finalizo com duas marrom. Encosto lá, pulo a primeira miçanga e volto por dentro das outras. Subi na miçanga, desci na do lado. Próxima sequência. A próxima sequência, uma preta. Cinco verde claro, quatro preta, quatro rosas claro, três pretas. Seis verde escuro, uma preta e duas azul escuro. Vai fazer a mesma coisa. Pulo a última, porque é pula a primeira miçanga, volto com a agulha por dentro das outras. Desceu na miçanga do lado. Novamente, faz esse movimento para soltar as franjas. E vamos para as duas últimas sequências, né? Então, nós vamos fazer a próxima sequência que é a décima primeira fileira. Então, a sequência vai ficar. Duas azul clara, uma preta. Seis verdes claros, uma preta. Oito rosas claro, uma preta. E finalizo com três verdes escuras. Faz a mesma coisa. Pulo a primeira e volto com a agulha. Vamos à seguinte sequência da última franja. E a última sequência, a gente vai colocar três azul clara, uma preta. Quatro verdes claras, uma preta. E finalizo com oito rosa claro. Pulo a primeira e volto por dentro das outras miçangas. E agora, vou subir aqui nas miçangas do lado e vou finalizar. Passo a agulha aqui, ó, entre as duas miçangas aqui, ó, por baixo da linha e vou fazer um nó. Fiz um nó, agora é só subir com a linha para arrematar. Agora, eu corto a sobra. E olha só, gente. Faz assim para soltar as franjas. Para elas ficarem mais soltinhas. E olha só. Aí, você vai fazer o outro pazinho. Olha que lindo que ficou o nosso brinco aqui todo colorido. Vocês podem mudar as cores aí também. Agora, é só colocar o pino para brinco. Você pode colocar o pino anzol ou qualquer outro modelo de pino. Então, vou colocar esse modelo aqui com a ajuda do elos e o alicate. Vou usar o alicate meia cana e o alicate bico redondo para abrir o elo. Abro, fazendo um movimento de torcer, ó, passo, encaixo aqui o meu pino e fecho. Vou fazer isso com outro brinco também. E finalizei, gente. Olha só. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí de mais um passo a passo que eu preparei aqui para vocês com todo carinho, tá? Se gostaram do vídeo de hoje, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal, ativa o sino das notificações, gente, que é muito importante aqui para o crescimento do canal. E me siga lá no Instagram que é Nubia Maia Bijux, tá? Lista de material com todas as cores, a sequência aqui das franjas eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. E também o gráfico com toda a sequência das cores vai ficar lá no meu blog. E o link do blog vai ficar aqui embaixo na descrição deste vídeo. Fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.